O pessoal aguardando, tem rodada hein, tem rodada o carro número 207 do José Córdoba e Marcos Ramos Vem na Ginquira e acabou rodando, mas volta a pista Aí vai descendo o Rote Fússio do Miranda, aí o carro 7, o Mascarello e o Pinheiro Vai o Ferrari parando o box, vai entrar nesse momento o governador Beto Richa, sai Anderson Faria, entra o Beto O governador está andando de Maserati e de Ferrari, tem que ter um bom preparo físico para aguentar esses turnos aí, Ferrari e Maserati A Ferrari acabou perdendo mais uma volta, tinha tirado em relação ao carro 8 do Cezinha Bonilha A vantagem do protótipo Cezinha que tem mais autonomia, Ferrari agora nesse momento com Beto Richa se preparando para entrar na pista A imagem aí é descida da caixa d'água e sai nesse momento o Beto Richa Aí Beto entrando na pista, Ferrari na segunda colocação na prova Cezinha Bonilha vem na liderança Vamos chegando, início da noite Com o autor da Ayrton Senna e agora o Cezinha Bonilha está indo para a box, hein? Fazer a troca de piloto A equipe de Marcio Lima, Beto Borgesi aguardando, quem entra nesse momento é o Marcio Lima O Cezinha aí nesse momento chegando no box para fazer a troca e abastecimento Aí o líder da prova, Cezinha Bonilha, tem a vantagem boa em relação à Ferrari Olha só a escapar que deu o carro do Fetter, carro 56 Vai descendo o carro do Walter Pinheiro e depois do Reiders, carro número 5 Aí ó, Mazerati, carro 99 Eduardo Neto, Caca Almeida E também do Beto Richa Aí o carro do Pardo, a família Pardo Estão liderando o grupo 4 Aí o carro dos Carpeta, Mario Marcondes O Leone Aí um detalhe para você, protótipo no 3 Do grupo 3 das 500 milhas Olha só o Marcio Lima Entrou no lugar de Cezinha Bonilha Aí ele vai liderando as 500 milhas de Londrina Protótipo no 8 MCR chegando no final de reta Aí final de tarde, já entrando à noite O helicóptero acompanhando todos os detalhes Dessa vigésima edição das 500 milhas de Londrina Que faz parte das comemorações Do aniversário da cidade Aí chegando a Mazerati Na Ginquene Olha só a escapada que deu o Marcio Lima O líder das 500 milhas Que volta para a pista, para cima Do Leonardo Yuxi Deu uma escapada no mergulho Ainda bem que tem uma área de escape boa Por pouco Batige o Leonardo Yuxi Olha só Peugeot 207 Do Córdoba O carro do Miyazaki vai de volta à pista Vai passando Aí o protótipo no 8 do Marcio Lima O líder da prova Tem a boa vantagem em relação à Ferrari Olha aí parado o carro Centro de 4 Adelino Botelho E o Carlos Adaites Carlão Adelino junto com Botelho Aí chegando a Ginquene Aí o Mario Marcondes Escarpeta A briga particular O carro O Tó de Simão e o Hendrush E ganha posição na freada Subindo a caixa d'água Aí vão rasgando a Redbox Completando mais uma volta 500 mil de Londrina 20ª edição Estamos se aproximando da parte da noite Vai descendo aí O carro 33 da Ferrari Do Beto Richa Lucas Molo Anderson Faria Que ocupa a segunda colocação na prova Aí a cidade da Londrina Belíssima cidade São 77 anos Aí o carro número 2 Luiz Abad E o T7 Olha que imagem bonita Entrando na reta do box Estão chegando a noite Aí parado o carro Da família Machado Edson e Paulo Machado Olha só o fundo O tamanho da lua Na cidade de Londrina No autor da Ayrton Senna Aí saindo nesse momento O box Peugeot 207 José Córdova E Marcos Ramos E saindo também o carro 32 Do Paulo Machado De volta à pista Olha só o fundo A lua Que belíssima imagem Que belíssima imagem No autor da Ayrton Senna Nessa vigésima edição Das 500 mil de Londrina A liderança do protótipo no outro Do Marcio Lima Cezinha Bonilla E Beto Porgesi Na segunda colocação A Ferrari no 33 Do Anderson Faria Do Molo Do Beto Richa Na terceira colocação Leonardo Yoshi E Richard Campos Nesse momento O carro número 8 Marcio Lima Cezinha Bonilla E Beto Porgesi Estão liderando A Ferrari vem na segunda colocação Olha só a família Pardo Entrando no box Alguns carros com problemas No box Mascarello Carro 7 Depois trocando De piloto E abastecendo Aí o carro No Abade E ao fundo A cidade londrina Olha só que imagem Belíssima na Redbox Olha o tamanho da lua Lua cheia Presenteando O aniversário Da londrina E olha só quem tem problemas O líder da prova Marcio Lima Carro 8 Na Redbox Vai diminuindo Diminuindo a velocidade Vai encostar E abandonar A liderança Agora vai para o Ferrari A Ferrari vai assumir A liderança Das 500 mil de Londrina O problema Do carro 8 Do Marcio Lima Portanto O trio londrinense Marcio Lima César Bonilla E Petro Borges Abandonam A vigésima edição Das 500 mil de Londrina Imagem bonita Descendo o S Da caixa d'água Agora parando No carro do Tote Tote vai saindo Dentro do Tote Também na prova Ocupando A terceira colocação Na prova A dupla é líder Do grupo 3 No grupo 2 A liderança Roderio Hanok Igual o Trepinheiro E agora esperando aí A chegada da Ferrari O piloto Lucas Molo Sai nesse momento Beto Richa Beto Richa Que entrega A Ferrari Na primeira colocação Para Lucas Molo A equipe do Rio de Janeiro Liderando portanto As 500 milhas Resolve o Miyazaki No box Neste momento Aí sendo amarrado O Lucas Molo Beto aí tirando o capacete Bastante cansado Já que andou também De Maserati Beto Richa O governador do Paraná Sempre aí prestigiando As 500 mil de Londrina Olha Tem gente que rodou Na cubra do box E a gente aproveita Para falar com Beto Richa Que acabou Deixar o carro A Ferrari Número 33 Na primeira colocação Aí Beto Você entrou Deixou o carro Agora na liderança Expectativa de vitória Pois é Temos uma boa expectativa O carro está muito rápido Todos os relógios Estão intactos Como nós largamos No início da prova E eu acho que é um carro Que pode ser vitorioso sim É um carro muito resistente Os pilotos Têm tido a mesma regularidade Mas comemorar Só no final Depois da bandeirada Se ver os ajudar Aí está O Beto Richa Bastante Ansioso Para chegar ao final de prova Ele que nunca venceu Na geral Venceu nas categorias Mas na geral Vai ser a primeira vez E a Ferrari Vem bem na prova Vai parando o carro Da Luiz Moreira Carro 38 Aí está a equipe Do Chico Tomiati Aí está o carro Do Simão Do Hendrush Carro número 5 Para no box Fazendo acho que A última troca E a Mazerati Vai voltando para a pista Estamos chegando No final Das 500 mil A Ferrari A Ferrari No 33 Vem na primeira colocação Depois aparece A dupla Além do Tote Totado Em terceiro Carro 38 Leonardo Euxi Vamos aproveitar Para falar com o Marcio Lima Que acabou de deixar a prova Eles estão com o Marcio Lima Viverando a prova Uma volta É fantástica A Ferrari Infelizmente quebrou É evidentemente Quebramos com uma mangueira de óleo Lá Que não tinha como Rebo Vazou todo o óleo Pode ter afetado Um pouquinho o motor Mas estava indo bem Infelizmente Uma pequena coisa Aconteceu Que eu não sei Exato o que é Mas que Nos deixou de fora Agora no finalzinho Aí Grande possibilidade De primeiro lugar Bem na liderança Do grupo 1 Vem a Ferrari No mundo 33 Depois do grupo 2 Aparece aí Rodoni Hanok E Pinheiro No grupo 3 Leandro Tote Totado No grupo 4 Sermi Kazuni No grupo 5 Magawa E Arthur No grupo 6 O Pires E o Gale Aí vai descendo O Peugeot 103 O Tocaschi O Tila E o Pampuche E a gente aproveita Para falar Com o Lucas Molo Um dos integrantes Da Ferrari No mundo 33 Vem liderando As 500 milhas E também pode se tornar Campeão brasileiro Tem Durance Vem do grupo brasileiro Acabou de sair do carro Agora com a Ferrari E deixou fora A liderança O companheiro Expectativa de vitória A expectativa é a melhor possível Foi com poucas voltas A gente tem uma vantagem considerável Para os outros carros Então a gente está administrando Estamos andando cerca de 10, 15 segundos Mais lento do que a gente poderia ir Para poder poupar equipamento Estamos tratando o carro Com o maior carinho possível Para poder trazer a criança para casa E se Deus quiser E se Deus quiser Comemorar Além do meu Trilho Campeonato Brasileiro de Endurance Eu vou ter o prazer De Na primeira vez Estar participando Das 500 milhas De Londrina E nessa edição histórica 20ª edição 20 anos Interúpedos E eu tenho a oportunidade De escrever meu nome Na história Dessa maneira Hoje eu não tenho Não tenho que pedir mais nada Não, não está bom demais Bem, você ouviu Lucas Molo Que se pode tornar Campeão brasileiro Em Endurance E vencer a 20ª edição Das 500 milhas De Londrina Vem algumas mudanças Na classificação No grupo 1 Aparece aí A Ferrari 33 Lucas Molo Anderson Faria E Beto Richa Depois No grupo 2 Aparece O Dono Hanok E Walter Pinheiro No grupo 3 Leandro Totti E Paulo Totaro No grupo 4 A família Pardo Depois No grupo 5 Ima Gawa E a Cruz Teles E Mark Domiati E no grupo 6 Renan Pires E Reinaldo Gale A imagem do box Entrada reta Aí descendo Oeste da caixa d'água Estamos se aproximando No final Da 20ª edição Das 500 milhas De Londrina Ferrari 133 Na liderança Estamos na última volta Da prova mais tradicional Do Paraná Que encerra as atividades Do automobilismo paranaense Diretor de prova Aguardando a chegada A Ferrari 133 Vai receber a bandeirada Em um pouco mais de 6 horas E 20 minutos de prova Está subindo a cura vitória Vem para receber a bandeirada Vai apontar na reta Aí vem Lucas Molo Recebe a bandeirada Vence as 500 milhas De Londrina Aí está a festa No final de prova Na segunda colocação Carro 73 Leandro Totti E Paulo Totaro Em terceiro Carro 78 Leodardo Ochi E Richard Campos Quarta colocação Carro 70 E Walter Pinheiro Quinta colocação Carro 5 E Richard E Claudio Simão Sexta colocação Carro 77 Leonardo Frenich E Leo Reis Sétima colocação Carro 40 A família Pardo Oitava colocação Carro 30 Agostinho Sermon E Beto Cazuni Numa colocação Scarpeta Marcones E Leone Carro 3 Détima colocação Carro 98 Ibagawa Tênis E Tumiati Aí está a festa Dos fogos De final de festa Das 500 mil jondrina A comemoração Da equipe do Murilo Da Ferrari No Mundo 33 Que completou a prova Em 6 horas e 20 minutos E 31 segundos E conquistar também O Campeonato Brasileiro De Endurance Aí está Lucas Molo Mais feliz do que nunca Aí está o show Pirotécnico Final de festa Das 500 mil jondrina Vamos aproveitar Para falar com O trio vencedor Lucas Molo Anderson Faria E Beto Richa O que acontece Do trabalho De toda a equipe Do Murilo De todo mundo Foi realmente Para a gente Volto a falar Na 20ª edição A gente conseguir isso Além de tudo isso Como se já não fosse Bastante A equipe Endetria Campeã Brasileira De Endurance Hoje é só comemorar Você encerrou Com a festa bonita Foi, foi Deu tudo certo Esse ano A equipe está de parabéns O Murilo O Lucas Só alegria agora Só festa Pois é Fiquei muito satisfeito Não podia ser diferente Estamos muito felizes Uma corrida dura Mais de 6 horas e meia Acho que foi Uma corrida longa Conseguimos vencer O carro É muito bem preparado Está aqui o Murilo Campeão Com toda a sua equipe Está de parabéns Um carro que Teve do começo ao fim O mesmo desempenho Resistiu A corrida de longa duração E parabenizar os pilotos Aqui pelo Extraordinário desempenho Acho que tudo deu certo E conseguimos vencer As 500 milhas Não vai ser